A adição de um número real positivo, isso vai ser importante para a nossa questão, real positivo x com o seu quadrado, dá um resultado igual a 42. Então, esse número é, e aí ele pergunta se esse número é ímpar, maior que 15, enfim. Então, vamos lá. Então, ele começa a falar a adição de um número real positivo x. Então, eu vou pegar o número x e vou somar com alguma coisa. E vou somar com o seu quadrado, ou seja, o quadrado de x, ou seja, x². Dá um resultado igual a 42, então é igual a 42. Então, nota que a gente tem aqui uma equação do segundo grau, certo? É uma equação completa, certo? A gente tem os três termos. Então, eu vou organizar, a gente coloca sempre o x² na frente, depois a gente coloca aqui o mais x, e o 42, como estava à direita do igual, a gente vem trazendo para a esquerda com o sinal trocado. Certo? Então, a gente tem uma equação completa do segundo grau para resolver, e aí a gente pode fazer de diversos casos, né? A gente pode fazer ele por báscara, ou a gente pode fazer por soma e produto. Eu acho que como está bonitinha essa questão aí, essa equação, vou resolver por soma e produto, tá? Então, por soma e produto, a soma tem que dar menos 1, que seria, aqui tem que ser igual a menos 1, que seria o menos b, o menos coeficiente b. Para quem aí não lembra, a equação do segundo grau é desse tipo, né? Em que o coeficiente b é aquele que está grudado no x. Então, trocar o sinal do b é pegar aqui o 1 e trocar o sinal, né? Mais 1 vira menos 1. Então, a soma das raízes, eu tenho que pegar aqui dois números, somar e tenho que dar igual a menos 1, tá bom? E o produto, que é o c da nossa equação, certo? Nesse caso aí, é o menos 42. Então, eu tenho que pegar dois números e multiplicar, e esse resultado tem que dar menos 42, tá? Eu gosto, nesse caso aí, sempre começar com a multiplicação, né? Pensar em dois números que multiplicados deem 42. Então, eu tenho o 3 e o 14, né? 3 vezes 14 vai dar 42, que na verdade, quando eu somar ou subtrair, não vai chegar nem perto do menos 1. Então, esses aí não me ajudam muito. E tem o 6 e o 7, né? Quando eu pego o 6 e o 7, multiplico, dá 42. E quando eu somo ou subtraio, eu chego perto ali do menos 1. Então, eu já tenho aqui um bom candidato, o 6 e o 7. É claro, né? Que um dos dois tem que ser negativo pra dar aqui o menos 42. E aí, eu tenho que pensar, né? Qual dos dois eu tenho que botar negativo? E aí, é a soma que me ajuda. Como a soma dá um número menos, né? Menos 1, um número negativo, isso me diz que o número que tem que ser o maior seria o negativo. Então, aqui é o menos 7 e o mais 6. Então, nota que se eu somar 6 com menos 7, vai dar menos 1. E se eu multiplicar 6 com menos 7, a gente tem aí o menos 42. Tá certo? Então, a gente teria aí duas raízes dessa equação, né? O 6 e o menos 7. E aí, qual seria a solução, né? E aí, a gente volta ali pro enunciado do problema, né? Ele diz que é um número real positivo. Então, nesse caso, a gente vai eliminar o menos 7, porque ele me disse aí claramente que tem que ser positivo. Restando somente o 6, certo? E aí, o 6, ele é ímpar? Não, não é ímpar, né? Ele é maior que 15? Não, não é maior que 15. Ele é múltiplo de 3? Opa! Ele é múltiplo de 3. E ele não é menor do que 5. Então, a resposta, letra C de Cláudio. Questãozinha aí, bonitinha. É claro, né? Se você fizesse ali por báscara, aí a gente já teria lá, logo, como resultado final, o 6 e o menos 7, tá? Sem problemas.